Então, gente, como eu tinha falado com vocês, eu quero uma base para a minha árvore de Natal. Para vocês entenderem melhor, só na árvore, estando na árvore mesmo. Mas como eu disse que ia mostrar para vocês todo o processo, eu vou fazer aqui com vocês. Então, eu comprei esses papéis aqui, até mostrei para vocês num vídeo atrás, que eu ia encapar uma caixa. Então, eu escolhi essa caixa aqui, que foi a que veio o meu grill. Então, eu vou usar ela para fazer essa base. Eu vou encapar ela todinha. Essa base aqui, gente, é aquela base que a gente bota embaixo da árvore de Natal, assim, ó. Porque eu vi que está muito cara, está uns 300 reais, 200 e pouco nessa época. Vou ver se no meado do ano eu me lembro de comprar isso. Mas, a princípio, eu vou quebrar um galho com esse daqui. E, se der certo, talvez eu nem compre base nenhuma. Vai ser isso aqui mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encapar essa caixa toda, vou fechar ela aqui bonitinha. Depois que eu encapar, eu vou abrir um buraco aqui no meio, para o pé da árvore entrar aqui, entendeu? E, por cima, eu vou botar a saia. Eu não sei se vai dar certo, mas o que der, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Eu acho que vai dar certo. Torçam por mim. Eu acho que vai dar certo. E depois eu mostro para vocês como é que vai ficar na árvore, para vocês entenderem melhor ainda, tá bom? Então, bora encapar essa caixa. Música Música Tô com dúvida, gente, se eu já deixo assim e não fecho mais. Mas aqui, ó, ainda está aparecendo esse lado aqui. Ou se eu fecho tudo, porque, no caso, eu poderia virar isso aqui para o chão, né? E não ia dar nem para ver, né? Mas aí, né? É, deixa eu parar de preguiça e botar em tudo, sabe? Para ficar direito, né? Acho que me deu vontade de deixar assim, deu. Então, eu vou fazer isso aqui. Então, gente, depois desse trabalho todo pra encapar essa caixa, eu vou abrir ela assim, ó, no meio, entendeu? Pra poder o pé entrar aqui dentro. Oremos! Vou abrir aqui meu estilete, porque eu comprei ele pra uma coisa e até hoje eu não fiz o que eu queria fazer com ele. Mas agora eu lembrei que eu tenho um estilete pra eu poder fazer minhas coisas. Eu acho que com o estilete vai ficar mais fácil, né, gente? Sem nem usar isso, mas bora lá. Ah, tá, é assim, né? A gente põe uma pontinha, não é isso? Aí agora eu vou tentar abrir aqui no meio com ele, né? Espero que... Ui, que delícia! Já tá indo. Vocês estão conseguindo entender, gente, o que eu quero fazer? Quando eu botar na árvore, vocês com certeza vão entender. É a base, gente. Isso aqui é a base de uma árvore de Natal. Tudo isso pra não dar R$200,00 numa base agora. Até porque eu não tenho dinheiro pra comprar isso agora. Preferi comprar outra coisa. Ó. É uma coisa muito importante que você tem que lembrar. Tirar as papeladas de dentro. Porque como vocês podem ver, eu deixei papel, isopor, um monte de coisa dentro. Eu vou até deixar pra ela não tombar. Mas o manual, as coisas... Tem que tirar de dentro, né, gente? Aí... Eu vou botar o pé da árvore aqui dentro. Ó. Ficou esse buraco aqui. Eu vou botar o pé da árvore aqui dentro. Será que isso aqui vai dar? Esse tamanho vai dar? Vai dar? Mais um pouquinho aqui, ó. Pra colocar. E vou... Pra garantir, né? Isso. Assim, ó. Agora eu vou passar uns durexezinho aqui. Pro papel não desgrudado aqui. Porque isso aqui vai ser pra eu botar o pé da árvore aqui dentro. Vocês já entenderam, né, gente? Eu vou botar o pé da árvore aqui dentro, né? E vou... Depois montar a árvore. E jogar a saia por cima aqui, entendeu? Então não tem importância. Eu só botei esse papel vermelho aqui. Pra ele poder... Pra não ficar com a cor da caixa, né, gente? Que eu não sei se a saia ia cobrir tudo. Aí eu botei o papel pra isso, tá? Então, quando eu monto a árvore, eu mostro pra vocês o sentido disso aqui. Gente, dia seguinte por aqui. Eu tava aguardando só chegar essas comprinhas aqui. Pra eu começar a organizar as coisas aqui pro Natal. Tipo, botar uma decoraçãozinha, né? De Natal pela sala. E... Arrumar as coisas aqui pra poder a casa já ficar organizada pro Natal, né? Então eu vou abrir e vou mostrar pra vocês, tá bom? As coisas que chegaram por aqui. Então, gente. Essas comprinhas aqui, elas foram da Shen, né? Elas são da Shen. Eu comprei na Shen. Aí... Isso aqui eu tô bem curiosa. Porque até então eu achava que era uma coisa bem grande, né? Ah, tá. Acho que é porque ele vem enroladinho. Será que é daqueles que riflam? Ou a pessoa enrolou o tanto que ficou assim. Deixa eu ver o que é isso aqui. Ah, tá. Isso aqui são uns enfeitezinhos que eu comprei pra poder botar na árvore também. Achei bem pequenininho. O que eu comprei aqui na... Tem KV são bem maiores. Esse é o problema da internet, né? A gente vê a coisa de um jeito e daqui a pouco vai ver mais nada daquilo que a gente pensa, né? Mas tá bom. Vai dar pouco pra usar. Isso aqui, gente, são duas fronhas de corpo inteiro que eu comprei. Daqueles travesseiros grandão, sabe? Que eu tava sem. E isso aqui é um travesseiro daquele grandão também. Porque se eu achar o print, eu mostro o preço pra vocês dele, tá? Não sei se eu vou ter o link. Mas eu até mostro o preço pra vocês. Ó. Meu Deus, o bicho tá tão amassado porque eu não sei se isso volta o normal de novo, hein? Esse travesseirão, ó. De corpo inteiro. Ó. Ele é daquele bem grandão, sabe? Tá vendo? Pra botar lá na cama. Deixa eu ver se a fronha vai dar nele. Peraí. Deixa eu abrir uma fronha. A fronha até que é de um material bem... É... Deixa eu ver qual é a composição dela. 100% algodão, gente. De algodão, ó. Bem legalzono. Gostei. Aí, bom, ó. Que fechei clé pra gente poder tirar, né? Pra lavar. Enfiar ele aqui. Pra vocês verem, tá? Deixa eu enfiar aqui. É bem grandona, ó. Eu acho que eu tenho que ajeitar, porque ainda sobrou um pedação aqui, ó. Tá vendo? Então eu vou descer ele bem... Pra ele ficar bem legal, né? Ó, gente. Bem grandão ele, hein? Gostei. Deixa eu virar ele aqui pra vocês verem direito, ó. Gostei. Me digam o que vocês acharam. Eu achei bem legal. Vou deixar o print aí pra vocês verem, tá? Pra poder ver tamanho e preço. Esse aqui é o novo, que eu comprei agora. E esse aqui é um veinho, que eu já tinha. Aí eu botei só a capa nele agora. E olha, gente. Fica parecendo que é novo, né? Gostei. Bem legal. Achei... Ficou bem bonito, assim, as cores. Aí, como é de algodão, futuramente, eu vou comprar mais umas pra poder sempre estar trocando. O que vocês acharam? Aí, eu também tava aguardando chegar essas capas de um fora aqui da shen também. Que agora eu vou comprar na shen. Rápido, prático. Espero que o material seja bom. Eu tô vendo que eu tô gostando. Olha que linda, gente. Linda, 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 linda ali essas tampas. Olha. Muito bonitinha. Dá shen, tá, gente? Eu já falei pra vocês, já mostrei pra vocês que eu comprei umas aí da lado rosa, gente. Se arrependimento matasse, eu tava morta e enterrada. Aí, eu comprei oito, sabe? Olha que linda, gente. Muito bonita mesmo essas estampas. Aí, essa daqui também, ó. Olha essa de rena, que linda. Muito bonita. Gente, ó. Se eu achar o link, eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? Olha que linda essa daqui também, ó. Escrita Feliz Natal. Essa aqui também do Papai Noelzinho, ó. Aí, eu tava aguardando isso aqui tudo chegar pra poder começar a arrumar a casa, né? Pro Natal. Essa aqui também, muito linda, gente. Muito linda mesmo as capas de almofada. Muito linda. E, se eu não me engano, foi R$24,00. Quatro capas de almofada. Quer dizer, você paga só R$4,00 a mais, né? Pelas capas de almofada. Diferença lá do lado rosa. E, em dias, chegam as capas pra vocês. Não é meses, igual a lá do rosa tá fazendo, entendeu? Então, eu super indico vocês comprarem pela Shein. Na chope, eu nunca comprei, não. Mas, pela Shein. Olha, entrega jóia. Me digam o que vocês acharam. Aí, agora, eu vou começar a arrumar as coisas por aqui, tá bom? E vou mostrando pra vocês. E, agora, eu vou começar a arrumar as coisas por aqui.